Eu comecei muito cedo a tocar minha viola Nunca tive professor e muito menos escola No meio do sertanejo se aprende a tocar na hora Não tem nada complicado com essas modas de agora Viola nas minhas mãos sem repique da gatilha Não há coração que aguente a minha viola caipia Tocando minha viola canto e danço reportado Nas cantas que levantamos sou o primeiro convidado Depois de a dor de viola tenho som apaixonado Com a viola nos meus braços nos aplausos não dobrado Viola nas minhas mãos sem repique da gatilha Não há coração que aguente a minha viola caipia Vocês que dançam com a tira Leva ao cabo jubilha As mãos que plantam sementes Na viola é decimita A mágoa do sertanejo Sai numa moda sentida Com o cabo jubilha Com o cabo jubilha Com o cabo jubilha Com o cabo jubilha Nunca perde a minha viola caipia Viola nas minhas mãos sem repique da gatilha Não há coração que aguente a minha viola caipia Com o cabo jubilha Com o cabo jubilha